Me atende, me atende, ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende, ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende, ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende, ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende, ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende, ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende, ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado Eu quero isso quando ligo pra ela Zero erro!